no Brasil, o Ricardo Soares, que é diretor de programação e conteúdo lá na IBC, o Mário Borgnet, que é secretário do audiovisual no Ministério da Cultura, o Renato Nery, que vai falar lá na ponta da SPCINE, a empresa local aqui da Prefeitura de São Paulo, que quer difundir, quer fomentar o cinema e o audiovisual aqui brasileiro e regional. E a gente também está aqui com o Rodrigo Marcontes, que é do coletivo Garapa. Eu vou passar aqui a palavra para o Ricardo Soares, que vai moderar esse debate. Bom debate para todo mundo. Até mais. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus companheiros aqui da mesa, que não é mesa. Boa tarde a todos interessados na discussão do audiovisual brasileiro. Eu vou começar com uma explanação curtinha e grossa do que faz a IBC, não é? E o que a gente coloca no ar, para onde vamos, para onde estamos indo. Depois vou passar a palavra para os meus colegas, vão falar rapidinho e a gente coloca as questões aqui entre a gente ou as perguntas que vierem. Anderson, pode começar aqui. Pode ser, Luca? Vou ficar de pé para ver o que eu estou falando, né? Podemos. Tem um pequeno resuminho do que é, prometo não ser longo, um pequeno resuminho do que é, o que somos, para depois entrar especificamente na questão do audiovisual. Bom, a IBC leva comunicação pública para 3.580 cidades brasileiras, 64 dos municípios do país, 85% da população. É a rede de comunicação pública, a nossa rede nacional de comunicação pública de televisão é composta por 52 geradoras, 727 retransmissoras de TV. Temos aí, quer dizer, grosso modo, se fosse na iniciativa privada, a gente diria que a gente é uma, modestamente, uma holding de comunicação, que tem a Agência Brasil, a TV Brasil, a Rádio Agência Nacional, as rádios da IBC, que se compõem das Rádios Nacional e MEC no Rio de Janeiro, mais a Rádio Nacional do outro, Solimões, a Rádio Nacional da Amazônia. A TV Brasil Internacional, que transmite os nossos conteúdos para 65 países. A IBC Serviços, que no seu leque tem, inclusive, a NPR, que é a emissora do governo federal. E ali, tudo é reunido sob o chapéu www.ibc.com.br, que tem 2.400 funcionários trabalhando para o povo brasileiro. Próximo, por favor. 2,5 milhões assistiram por TV aberta. 20 milhões de lares recebem a nossa programação por antena parabólica. Na nossa legendagem oculta, nós temos 92,2% com legenda oculta. 5,5 horas semanais de audiodescrição, cumprindo aí a questão da acessibilidade, para a qual damos a maior atenção. Contribuímos para a formação crítica do povo brasileiro através de rádios, TV, web, com mais de 140 mil horas de conteúdos informativos, educacionais, artísticos, culturais, científicos. Podemos ir? Pode voltar. Volta. Voltou. Próximo, TV Brasil Internacional, como já disse, vai para 65 países em 4 continentes, visando, sobretudo, os brasileiros que vivem fora, transmitimos em língua portuguesa e temos a intenção de, neste ano, estar nos transmitindo em língua espanhola também. Próximo, por favor. Próximo, estamos diante de um grande desafio que é o Projeto Brasil 4D, que promove desenvolvimento com democracia e diversidade através de tecnologias digitais. Levar tecnologia digital ao povo brasileiro que não tem acesso à tecnologia digital. Próximo, a TV Brasil diversifica conteúdos de excelência, está dando muita força para a produção regional, tirando o sotaque eminentemente carioca que tinha a antiga TVE. Estamos trazendo produção de norte a sul do país. Desenvolvimento de modelos de negócios convergentes que ampliem o alcance da exibição e favoreçam o desenvolvimento de produtos derivados. As obras audiovisuais comproduzidas com a TV Brasil são exibidas em canais internacionais, como Discovery, a France 3, a Paca Paca, tem vários exemplos. Vamos para o próximo. Conteúdo e programação de 2014, que é a área especificamente pela qual eu respondo. A gente quer que tanto no rádio, TV, como na web, nós sejamos um caleidoscópio do Brasil. A gente tem uma audiência muito boa hoje no norte e nordeste, queremos trazer cada vez mais, tirar essa convergência apenas para os eixos Rio, São Paulo e Brasília. Criação de um escritório para desenvolver e financiar projetos. Mais turbinar o banco de projetos e os nossos pitchings. As aquisições nacionais, documentários e séries com outros olhares sobre os vários Brasis que nós temos. Tirar da teoria e colocar na prática os muitos Brasis que nós temos. Nas aquisições internacionais, vamos dar prioridade para o leste europeu, países de língua portuguesa, África e América Latina, que são produtores que infelizmente não encontram janelas em outras televisões. Não queremos dar mais do mesmo, queremos dar um pouquinho diferente. Próximo. Produção nacional na TV Brasil. Somos e continuaremos sendo, aí eu fechando o foco na nossa discussão de agora, somos e continuaremos sendo a TV aberta que mais exibe conteúdo audiovisual brasileiro. Em 2013, foram exibidas 1.294 horas de conteúdo nacional de produção independente entre séries de animação, curtas, médias e longas metragens e documentais e de ficção. 18,6% do total da nossa grade de programação, superando em 13,6% a nossa meta estabelecida pela legislação. Próximo. Foram adquiridos para a exibição em 2014, 2015, 129 longas metragens, 12 médias metragens, ali vocês têm as horas do lado, 106 curtas metragens, 16 séries documentais, com 218 episódios. Este ano, estamos iniciando, temos o destaque, temos toda a obra do Glauber Rocha sendo exibida num ciclo específico. Joaquim Pedro de Andrade, temos uma ampla programação sobre os 50 anos do golpe militar, com exibição de pelo menos seis séries inéditas, e o melhor do novíssimo cinema brasileiro. É isto? Isso. Então, é meu nome, o meu contato, para quem quiser estabelecer o bate-papo, troca de ideias, estou à disposição. Quero aproveitar, falando de política de audiovisual brasileiro, a gente acho que tem que aprender aqui com o Rodrigo a questão do coletivo, mas eu vou deixar, o Rodrigo tem uma apresentação justiça, vou deixar o Rodrigo por último, e vou passar a hora para dois companheiros que estão à frente, vamos dizer, de aspas, empreendimentos da maior relevância para o audiovisual brasileiro. Estamos aqui com o meu companheiro Mário Borgnes, secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, e eu queria que você pegasse os seus dez minutinhos, mas te lançava a primeira pergunta, Mário. Você está há pouco tempo no cargo, é um desafio gigantesco. Nesse tempo que você está, qual é a prioridade, segundo a sua ótica, a sua experiência, como produtor, diretor, realizador, um dos idealizadores do DOC TV Latinoamérica, que teve a frente do núcleo de documentários da TV Cultura? A gente pode ser simplista e dizer, há um foco principal na política do setor audiovisual brasileiro do Ministério da Cultura? Eu queria começar por aí. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ricardo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu poderia dizer o seguinte, que, na realidade, nós temos dois focos principais de atuação na secretaria neste ano de 2014, entendendo a excepcionalidade do ano de 2014, de acordo com esse calendário absolutamente inusitado que nós temos este ano. A gente brinca lá e diz que o ano de 2014 é um curta-metragem que tem três breaks. O break do Carnaval, o break da Copa do Mundo e o break das eleições. Então, para quem entende um pouquinho do funcionamento, digamos assim, do poder público, isso do ponto de vista da nossa desejável agilidade procedimental é muito complicado. Então, a necessidade do foco se impõe ainda mais num calendário como esse. Então, tem dois elementos que eu acho que são fundamentais para nós este ano. Primeiro, é o princípio da regionalização. Isso significa, em rápidas palavras, para não aborrecer o nosso público, basicamente é o seguinte, quer dizer, a área audiovisual no Brasil, por mais vasta e diversificada que seja esse ambiente que chamamos audiovisual, ela tem, digamos assim, no poder público, dois vetores de governança. Um é a Agência Nacional de Cinema, que se dedica, digamos assim, aos programas e projetos de desenvolvimento da indústria, e a Secretaria do Audiovisual, que é a pasta, que é uma unidade do Ministério da Cultura, que, portanto, tem seu foco de atuação na formulação das macropolíticas do audiovisual e também naquela atuação que busca visualizar, por exemplo, naquilo que a Ancine enxerga mercado, a Secretaria do Audiovisual enxerga a sociedade. Onde a Ancine precisa enxergar atores econômicos, agentes econômicos, a Secretaria do Audiovisual busca a perspectiva do ator social. Onde a Ancine se preocupa em desenvolver projetos de desenvolvimento de mercado, nós da Secretaria do Audiovisual temos que estar preocupados com a inclusão social a partir da cultura e do audiovisual. Muito bem. Então, nesse contexto, essa complementariedade de ações da Agência Nacional de Cinema e da Secretaria do Audiovisual, o princípio da regionalização, aquilo que é o conjunto de ações que promovem a revitalização das cadeias produtivas regionais, é tarefa da SAVE e foco da SAVE neste momento. Eu penso que é de conhecimento, como diria o jornalista, até do reino mineral, que hoje nós temos uma curva bastante positiva na área audiovisual brasileira. Nunca tivemos tantos recursos, não é, disponíveis para investimento na atividade, como é o caso do Fundo Setorial do Audiovisual, e nunca tivemos tamanho espaço no nosso próprio mercado interno. seja ele, digamos, nas mídias tradicionais, como o de cinema e a televisão, isso por força de lei, não é, seja nisso que é o segundo grande desafio da Secretaria do Audiovisual neste ano, que é o reconhecimento deste vasto universo da mídia digital. não é, então, regionalização por um lado e reconhecimento, reconhecimento no duplo sentido do reconhecimento, reconhecimento do ponto de vista da valorização, não é, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, esteve, se não me engano, na abertura da Campus Party e expressou, manifestou, o entendimento do Ministério numa frase simbólica dizendo, game é cultura. Quando ela expressa essa máxima, essa percepção, este reconhecimento, não é, por parte do Ministério da Cultura, de que o game é em si um produto cultural, está dizendo uma série de coisas, não é, está manifestando uma série de premissas que passam a fazer parte do trabalho do Ministério, da formulação das políticas públicas, que passa a considerar exatamente esta cadeia produtiva do mundo digital como um processo precursor, formulador de cultura, não é, então, este é o segundo eixo de prioridade da nossa pasta este ano. Temos algumas iniciativas, não é, em parceria, inclusive, com outras secretarias do Ministério da Cultura, no sentido de promover, não é, a incubação, de promover o empreendedorismo exatamente nessa área da produção de games, não é, todos sabemos que no mercado do entretenimento audiovisual, a indústria dos games no mundo tem conhecido um crescimento vertiginoso, tendo superado em, enfim, larga percentagem a própria indústria do cinema e da televisão e isso aqui no Brasil precisa encontrar ainda o seu espaço de desenvolvimento. Nós temos polos para citar alguns, apenas, para citar algum, pelo menos ali no Porto Digital, em Pernambuco, em Recife, que tem uma capacidade de criativa e de produção nessa área bastante grande e que não encontrou ainda no campo das políticas públicas um ferramental que possa, uma plataforma que possa impulsionar ainda mais essa área de atividade. Quer dizer, no Ministério hoje, nós temos alguns programas que vamos estar lançando, alguns editais ainda nesse primeiro semestre que estarão voltados ao desenvolvimento de games, digamos, com conteúdo simbólico nacional. Isso por um lado. Por outro lado, reconhecendo esse ambiente digital como ambiente de cultura dentro da fenomenologia contemporânea da cultura, nós também, e aí diretamente na pasta audiovisual, vamos estar atuando no fomento a produções para esse ambiente web no âmbito das webséries e de outros produtos, outros formatos que enxergam a mídia digital como janela prioritária. Mas eu não teria nenhum constrangimento de afirmar que este é um mundo muito novo para o poder público como um todo, não é? E muito novo não só pela própria essência deste mundo digital que é de constante desenvolvimento, transformação, que ultrapassa em muito a mera questão tecnológica. Com a tecnologia em constante transformação, novos modelos de negócios são gerados, novos arranjos produtivos, novas relações entre capital, trabalho, seres humanos, enfim, tudo isso é um universo bastante dinâmico e bastante rico que muitas vezes o poder público fica atônito e muito mais preocupado em não atrapalhar do que propriamente construir ferramentas que possam estar fomentando o desenvolvimento mais fluente, mais sadio desta própria atividade. Eu acho que este é um desafio importante para a gente encarar neste ano a Secretaria do Audiovisual está concretamente atuando no sentido de estabelecer alguns canais que estejam permanentemente abertos com a comunidade de produtores, de fomentadores deste mundo das redes sociais, da mídia digital como um todo, e é um setor que não se expressa institucionalmente, quer dizer, não basta aí um diálogo apenas com a Abra Games, não basta aí trabalhar com um nicho ou outro, quer dizer, a própria linguagem, os próprios códigos de comunicação deste ambiente precisam ser melhor apropriados pelo Estado para que a gente possa estabelecer um diálogo mais positivo, mais propositivo. Então, de concreto, e para passar essa bola rapidamente aqui, quer dizer, situando o nosso debate nesse tempo e nesse espaço aqui, eu acho que sim, eu acho que nós, digo o Sistema Nacional de Cultura como um todo, me refiro à União a partir do Ministério da Cultura, mas certamente no âmbito das Secretarias Estaduais de Culturas e Municipais, o nosso desafio é estabelecer canais que não possam estar contaminados com a nossa maneira de pensar entre aspas analógica, não é? A necessária atuação que temos que ter com as mídias tradicionais, com o cinema, com a televisão, não é? Não podem contaminar a abertura desses novos canais para esse mundo que está aberto de contato conosco. Eu acho que o nosso maior desafio neste momento é estabelecer canais que possam trabalhar com este espaço público, que é público por excelência, não é? Sem contaminar com uma postura estatal, uma postura pesada, não é? Que carrega consigo uma série de filtros que não fazem parte deste universo. Então, eu penso que esse é o grande barato deste ano, não é? Como nos apropriar desses conceitos e devolver nesse diálogo ferramentas de desenvolvimento para isso que está aqui, não é? São números exponenciais. Então, é isso aí. Obrigado, Mário Morghneti, secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura. A gente tem um tempo curto nessa babel tecnológica que ao qual o Mário estava se referindo e eu ia pedir até para já inserir os dois ao mesmo tempo. Renato Nery está à frente da SPCINE, da Secretaria Municipal de Cultura do governo Fernando Haddad. Vai didaticamente explicar para a gente o que anda fazendo, quais são as novidades e depois, Rodrigo, já queria, para não passar mais por mim, já ir direto, vamos tentar ser curto e grosso para aproveitar o tempo que nos resta para dar uma discutida. Diante do que colocamos, como é que se insere o coletivo e quais são, vamos dizer, as expectativas, porque você está do outro lado. Nós estamos aqui como janela, como difusores e vocês estão como produtores disso. Então, Renato, eu vou passar a bola para você, você explica o que é o nosso SPCINE e já passa a bola para o Rodrigo para não perder tempo comigo aqui, tá bom? Obrigado. Maravilha, uma boa tarde a todos. A gente estava comentando aqui, enfim, agora, enfim, nesse curto espaço de tempo que o Mário estava comentando, enfim, as ações da SAVE, de que a SPCINE, ela tem esse nome, mas, na verdade, é uma empresa que vai observar a produção transmídia, ou seja, é uma empresa que não está ligada simplesmente à mídia, enfim, do cinema. Ela vai ser uma empresa indutora do mercado, dessa ação social toda relacionada à mídia e ela vai ter uma atuação bem ampla. A gente costuma dizer, enfim, lá na secretaria que tem um time ultra forte, enfim, eu trabalho com o Juca Ferreira, o Rodrigo Savazzoni, o Alfredo Manevis, enfim, que são pessoas que estão nesse centro, enfim, das questões da cultura digital e a empresa, a SPCINE, ela também já nasce muito contaminada, enfim, do que que, enfim, essa turma já vem pensando desde lá do primeiro ano da gestão do Gilberto Gil, e aí a empresa é o seguinte, ela está passando agora por uma fase de constituição, então, enfim, a gente deve, enfim, até o próximo ano a gente deve estar operando em fase pré-operacional. Enfim, aqui eu fiz uma pequena apresentação que é uma apresentação interna e, assim, nessa apresentação, na verdade, tem uma metodologia daquilo que a gente gostaria que fosse uma primeira atuação da empresa. E aí, antes de chegar nesse modelo que a gente está tentando propor, eu queria mostrar aqui o seguinte, que na fase operacional, a empresa, ela vai servir como uma grande enzima facilitadora da cadeia produtiva. Então, quer dizer, se a gente tem, se a gente observa a cadeia produtiva lá do começo, desde a criação, enfim, até as questões de exibição, comercialização, e passando também por insumo, equipamentos, filmagens, as questões de qualificação, a empresa, ela está sendo pensada para atuar, enfim, nessa cadeia como um todo. E aí, o formato que a gente está pensando é, enfim, é no final das contas um formato de um grande software. Ou seja, é uma empresa que está sendo pensada como um grande software de indução dessa cadeia produtiva. E aí, para isso, toda a, tipo, a política da empresa, ela deve ser elaborada em aplicativos. A gente está, enfim, elaborando aplicativos, estudando funcionalidades, e daí vai surgir o braço operacional da empresa. Só para vocês terem ideia, a gente tem aqui nessa roda, a gente tem alguns aplicativos que vão ser criados. E eu vou destacar dois aqui, porque a gente não tem muito tempo. Enfim, um deles é o da nova Film Commission. Enfim, o que faz a Film Commission? Ela é uma, ela é um, facilitador das filmagens e da atividade audiovisual na cidade. Ou seja, todo mundo que gostaria de filmar na cidade precisaria, enfim, pedir autorização para o município e aí, essa instituição, ela que faz essas autorizações. E aí, a Film Commission, ela está sendo pensada como um software. Então, assim, o que a gente está, é o que a gente está imaginando? em constituir um aplicativo que seja um aplicativo em que você, no mapa, você tem ali, ao fazer a pesquisa de locações, você coloca quero filmar aqui. Enfim, aí, com esse quero filmar aqui, você, enfim, você está automaticamente ligado nesse sistema da Film Commission. E aí, esse processo de autorização do município e do estado já é dado automaticamente. ou seja, todas as partes que precisam ser comunicadas e avisadas já vão receber automaticamente ali esse registro da filmagem e o nosso compromisso institucional é de resposta em até cinco dias. Só para quem não conhece, hoje a cidade de São Paulo é uma cidade muito difícil de filmar. É uma cidade que demora de três meses para dar autorização ou até mesmo não dar autorização. então esse é um dos dilemas que a gente está atacando, que a gente está enfrentando e o enfrentamento se dá pela criação de um aplicativo que aí já se pensa na funcionalidade. Tem uma coisa interessante nessa história toda de pensar a funcionalidade e pensar o aplicativo é que a lei da Film Commission ela vai ser baseada na funcionalidade do aplicativo e não ao contrário. E com isso, por exemplo, a gente espera ter um projeto de lei que seja mais coerente com as necessidades do setor e também ter aí uma lei que realmente sirva como uma lei de suporte às filmagens isso ali na cidade. Outro assunto interessante que é uma outra questão que a gente está enfrentando é a questão da convergência. Ou seja, a gente já passou por um período de adaptação de conteúdos para diversas plataformas. Só que essa convergência ela ainda não se deu do ponto de vista das pessoas que produzem os conteúdos. Então a gente deve fazer agora na metade do ano um grande laboratório de convergência e que vai ser um laboratório em que a gente vai juntar 60 pessoas fruto de um edital que a gente lançou no ano passado que é um edital que teve projetos de cinema ficção cinema documentário de animação séries para TV e teve também games e teve também conteúdo interativo. Então o barato todo vai ser juntar essas pessoas todas dentro de um grande laboratório em que a gente vai discutir os processos criativos os modelos de produção e os modelos econômicos. Então a gente vai juntar gentes que tem muita experiência em se fazer conteúdo com gente que está começando e que tem aí uma facilidade às vezes de software uma facilidade de aplicativos uma facilidade de games. Esse ali programa que a gente está chamando ali na prefeitura esse software ele é um software que a gente vai imputar no sistema de 60 a 120 projetos por ano. Então na verdade é que são um ano enfim durante esse tempo todo as pessoas vão desenvolver ali os projetos e já com essa conversa transmídia já com essa conversa interativa e já com essa conversa de transbordo dessas ideias nas suas mídias para as outras mídias. E a gente espera que com isso essa criação entre mídias seja uma coisa mais fluida. Uma outra coisa interessante da empresa e aí a última coisa que eu vou falar aqui é o seguinte a empresa ela vai funcionar de forma enfim ela vai funcionar em módulos ou seja é um core de oito pessoas que vai ter a missão é uma missão criativa de olhar para o setor de fazer desenhos de software e de fazer vendas desses softwares para os parceiros institucionais ou seja para o município para o estado e para a federação então a empresa trabalharia marcas dentro e marcas fora ou seja enfim assim como a gente já vive uma realidade de web 2.0 a empresa também ela já se forma dentro da perspectiva de 2.0 onde inclusive agentes fora vão participar dessa construção desse sistema e aí com isso a gente espera enfim ao ser esse core esse engine enfim desse grande sistema a gente espera diminuir a burocracia a gente espera que é que a gente comece a trabalhar num único sistema que seja integrado de verdade porque hoje todos os sistemas não conversam esses sistemas que foram feitos enfim na última década e que foram desenvolvidos mais ou menos há 20 anos então eu deixo enfim deixo aqui o microfone para o Rodrigo e depois a gente vai no bate-papo Diante disso Rodrigo queria que você pegasse o mote exatamente aí diante de vamos dizer são boas novidades tanto por parte do secretário quanto por parte do Renato como modestamente da EBC diante desse contexto primeiro queria que você explicasse o que é o seu trabalho hoje diante do Coletivo Garrafa e como é que vocês enxergam essas ações se são benéficos ou não de que maneira o mercado pode contribuir com isso estamos atentos ao que está acontecendo em primeiro lugar obrigado pelo convite meu nome é Rodrigo Marcondes eu faço parte do Coletivo Garrafa que é um coletivo de produção documental basicamente a gente tenta discutir a gente busca discutir o documentário e tentar entender os limites da linguagem documental e esses limites passam também pelo uso das mídias então na verdade nós três os três integrantes do Coletivo Garrafa que somos eu o Léo Calbelli e o Paulo Fellauer a gente vem de uma escola meio tradicional ali da fotografia em algum momento a gente percebe que o potencial do uso das mídias interligadas ele podia ser bastante interessante para as nossas narrativas a partir desse momento a gente começa a produzir narrativas que se misturam e que são multiplataformas então elas tem um ambiente ali na internet em determinados momentos a gente produz coisas que são mais próximas do cinema tradicional em outros momentos publicações e livros então a gente procura para cada projeto que a gente desenvolve encontrar uma plataforma que vá representar ele da melhor maneira obviamente eu acho que isso traz a discussão para o ponto que vocês dois estavam introduzindo que é justamente talvez a produção hoje a produção e eu digo do meu lado pelo documental ela não pode ser enquadrada como uma produção cinematográfica ou uma produção de documentário fotográfico ou produção de livro eu acho que os projetos que a gente desenvolve as histórias que a gente está tentando contar eles incluem e eles trazem diferentes mídias e elas têm que ser integradas a gente na nossa trajetória que já vai aí para uns 5 anos o coletivo Garapa a gente tem financiado os nossos trabalhos a partir dos dos meios mais diversos possíveis então a gente tem uma proposta que é muito pouco engessada também a gente a gente tem essa intenção desde o começo de manter o nosso custo muito baixo de manter as nossas produções num esquema quase guerrilha com equipes muito pequenas produções muito enxutas em que a maior parte do dinheiro que a gente usa é realmente para a produção em si e na verdade com isso a gente consegue transformar o custo das nossas produções numa coisa acessível e a gente financia isso de diversas maneiras passando pelo crowdfunding a gente já financiou alguns projetos via catarse editais prêmios fundos de São Paulo em nível nacional proac até o fac do Rio Grande do Sul a gente está lançando um documentário que a gente financiou via fac então no final das contas o que eu tenho a dizer é que todas essas alternativas e o surgimento dessas novas perspectivas trazem para a gente uma nova perspectiva também de conseguir continuar financiando e continuar fazendo nossos trabalhos a produção no Brasil acho que também não é novidade para ninguém é difícil é difícil produzir no Brasil eu recentemente eu fiz uma pós-graduação na Holanda eu passei dois anos estudando lá e eu ficava muito surpreso com eu ficava muito surpreso com o relato das pessoas lá que produzem documental que produzem cinema documental de que as pessoas que fazem isso lá ou elas produzem documentário ou elas trabalham no mercado produzindo publicidade no Brasil todos os produtores que eu conheço todos os produtores que são associados a mim a gente faz as duas coisas e mais alguma coisa para conseguir produzir para conseguir continuar realizando projetos então quer dizer a gente sabe que a gente não vive numa ilha da fantasia como é a Holanda por exemplo onde eles tem fundos e tal eu tenho algumas críticas as maneiras de financiamento como eu as enxergo hoje o PROAC é um órgão que eu tenho bastante contato que a gente aprova bastante coisa e no meu olhar é um funcionamento um pouco é complexo e te deixa na mão dos patrocinadores de uma maneira que eu acho que o produtor não devia estar então eu já me vi em situação de ter que ir em reunião em grandes corporações para vender um trabalho e defender que esse trabalho era do interesse de uma grande corporação fazer então na minha opinião ele não tinha que passar tão diretamente pelas corporações eu acho que se o patrocínio é de CMS se é um patrocínio de dinheiro de imposto ele tinha que ser diretamente direcionado ao produtor através de um fundo através de uma fundação através de algum órgão e não deixar a gente na mão de grandes corporações que tem grandes montantes em CMS para direcionar esse dinheiro para quem eles querem enfim acho que os editais que a gente participou nos últimos anos do Ministério da Cultura eu enxergo como existe uma uma melhoria existe gradativamente desde a época do Juca uma melhoria nesses editais e eu vejo eles como uma válvula de escape para algumas produções apesar deles serem limitados em termos de montante de dinheiro mas a gente consegue produzir enfim acho que esse é o quadro falando rapidamente eu acho que é por aí do lado do produtor o que eu consigo enxergar hoje e desse produtor que não é mais o produtor de cinema não é mais o produtor só de livro é um produtor meio que integra todos esses formatos é mais ou menos o que eu tenho a dizer eu não sei se temos alguma pergunta aqui por favor se tivermos ainda dá tempinho de responder o Mário quer colocar por favor eu acho interessante o que você está colocando até porque você está relatou aí um arranjo uma maneira de produzir ela que é distinta isso é um segmento daquilo que seria novidade mas tanto se eu entendi é um processo de produção cuja resultante é uma obra uma obra multiplataforma mas de natureza isso mas de uma natureza fechada é uma obra que vai encontrar canais que precisa encontrar canais de distribuição canais de acesso público etc etc o que eu acho é que além de o que nós precisamos ser criativos nesse momento é estudarmos maneiras de criar um ciclo fluente para financiar distribuir e exibir este tipo de obra mas não só eu acho que o que está posto na nossa diante das preocupações do fomento que é como o estado se relaciona com esse assunto ele também eu fico pensando nas obras abertas eu fico pensando num tipo de proposta não é que eu vejo por exemplo presente em determinados games que são absolutamente interativos como é que a gente pode incorporar esse tipo de arranjo entre aspas produtivo de conteúdo na linha do broadcast yourself do ponto de vista de produtos culturais incentiváveis como é que você cria um ambiente onde a contribuição redes colaborativas que se reúnem para subir um conteúdo ou um conteúdo aberto e como é que a gente encontra entre aspas mercado para isso aí sim eu acho que é um campo experimental que o estado tem que ficar prestando atenção entende eu acho que você é o que eu não sei se me expressei de maneira clara um novo arranjo para obras fechadas no bom sentido do termo precisam ser incentivados como é o que você relatou mas mais do que isso a gente tem que encontrar esta nova maneira de produzir audiovisual que está aí com o smartphone com os digamos com os softs de geolocalização esse tipo de coisa que eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção também porque é a realidade da produção audiovisual hoje não é aquela coisa só do eu tenho uma ideia eu desenvolvo eu busco financiamento eu produzo que é o caminho tradicional num novo arranjo produtivo tem o que é novo também na maneira de fazer acredito que sim alô tá ligado esse microfone tá pegou o microfone Renato você quer falar Rodrigo o que o Mário colocou tem uma coisa que eu queria também saber se vocês estão atentos a isso o fato e significativo de tanto você quanto o Mário estarem aqui é de que as políticas oficiais públicas estão atentas ao que está acontecendo agora o que tanto o Mário colocou quanto o Rodrigo colocou é o seguinte você acha na lida diária que ainda há compartimentação demais o tal do desafio da multiplataforma ainda é muito grande ainda há muito preconceito tem muita gente pensando analogicamente queria que você falasse um pouco disso que é uma variação do que o Mário está comentando se o mercado as políticas oficiais públicas estão preparadas para lidar com essa nova realidade ali no seu contexto sim eu acho que o desafio existe isso que o Ricardo falou isso é uma realidade na verdade assim todo o avanço no setor você tem as pessoas que querem avançar no setor e você tem esses grupos mais conservadores o que a gente procura fazer lá é criar um equilíbrio de representações para a gente enfim para a gente criar esse ambiente de inovação dentro da política pública então assim estamos antenados com isso com os grupos mais ali progressistas a gente vai conseguir experimentar políticas públicas mais avançadas e para os grupos mais conservadores a gente está preparando enfim uma disciplina melhor desse mercado consolidado ou seja esse mercado que já existe a gente não deseja enfim transformá-lo numa outra coisa porque ele no final das contas a gente enfim ele existe e a gente gostaria que as pessoas pudessem viver desse mercado consolidado de uma forma mais organizada e aí para isso eu destaco por exemplo que na cadeia produtiva existe uma certa dificuldade desses agentes em ali perceber enfim novos agentes ou seja novos players que contribuiriam para uma disciplina melhor desse mercado a gente estava conversando outro dia lá que por exemplo o Brasil não faz filme de gênero de ação por exemplo de terror e aí conversando com as finalizadoras a gente viu que dos orçamentos de produção enfim aquilo que chega enfim nesse setor é muito pouco ou seja esse setor que seria um setor de suporte de infraestrutura de tecnologia para se criar efeitos especiais ele é um setor que quase nunca é o dinheiro da produção chega então a gente precisa de alguma forma destacá-los da produção para criar um mecanismo de interação e suporte a esse setor especificamente porque assim a gente não vai ter filme de gênero que seja potente para disputar mercado se não tiver uma indústria de efeitos especiais que seja potente por exemplo e aí isso seria estratégico assim o poder público dentro desse mercado que é considerado esse mercado mais tradicional observar os gargalos enfim observar essas ali deficiências e disciplinar um pouco melhor isso agora enfim para essas novas dinâmicas como por exemplo o crowdfunding os coletivos esses formatos novos de produção e de financiamento estamos estudando assim maneiras de incentivá-los assim o crowdfunding é uma excelente forma de captação de recurso porque ele já de alguma forma compromete a audiência então se a gente por exemplo criasse uma política pública que fosse um prêmio de incentivo a esses enfim a esses projetos que que nasceram fruto desse modelo de captação isso é algo que vai incentivar as pessoas a já buscarem a sua audiência antes de se fazer aquele conteúdo isso é maravilhoso assim porque na verdade isso é um sinal de mudança dos tempos de verdade e entre outras dinâmicas esses assuntos eles são muito recorrentes dentro disso ali da secretaria e a secretaria é muito sensível a esses assuntos a gente lá enfim volta a repetir o Juca o Rodrigo o Alfredo são pessoas ultra sensíveis a essas mudanças e a colocar o poder público na frente e colocar o poder público em diálogo com novas dinâmicas e com novos mercados e tanto é que diferentemente enfim por exemplo da Rio Film que considera por exemplo dinheiro reembolsável e não reembolsável enfim é quase como você olha isso é mercado e isso ainda não é mercado a gente não a gente está lidando como se fosse mercado e novos mercados ou seja mercados consolidados onde a competência é o que é o que dita a sua atuação e novos mercados que você precisa de alguma forma inventar não só o seu modo de atuação mas as plataformas que estão ali então estamos sensíveis a essas questões bom eu queria eu queria agradecer ao Renato e ao Rodrigo e queria encerrar passando a palavra para o Mário pelo seguinte esse olhar arejado que parece estar ali na Secretaria Municipal de Cultura com o Júlio Ferreira e tal pelo que eu conheço do seu trabalho também é um olhar que tem ali na Secretaria do Audiovisual aí eu te pergunto Mário hoje em dia às vezes um menino desenvolvendo um aplicativo ele está dando passos adiante a Luca estava lembrando o inventor quando inventou o seu Google com 19 anos de idade e muitas vezes essa coisa do cânone o grande realizador é visto com olhos não fulano de tal e às vezes não se olha com a devida atenção aquele menino que está pergunto é possível já estou me despedindo e você encerra os trabalhos com a sua com a sua fala é possível diante do gigantismo do desafio que você tem diante de si e desse mercado ter critérios ter filtro para saber observar que aquele menino de 19 anos pode trazer nesse momento uma contribuição maior do que eventualmente um organizador de 70 anos de idade é possível ou a máquina pública não está preparada para esse jogo de cintura ao qual o Renato se referiu por favor palavra sua uma boa tarde eu acho que certamente as palavras que eu vou dizer aqui seriam assinadas por essa equipe que fez menção o Renato Nery que hoje está na secretaria municipal de cultura e que eu tive felicidade de fazer parte dessa equipe quando todos nós estávamos na equipe do ministro Gil lá nos idos de 2003 2004 2005 2006 2007 até a criação da TV Brasil mas não tenho dúvida que eles também assinariam isso eu acho o seguinte a pergunta não é a resposta a sua pergunta não é se é ou não possível a resposta é a seguinte é absolutamente necessário não é eu acho que não estaríamos essas equipes que estão aí jovens como o nosso querido Renato etc eu não tão jovem assim mas enfim estamos absolutamente antenados a esses novos processos não porque tenhamos uma maior ou menor capacidade de nos sensibilizar com isso mas é porque esta é a realidade não é é como o Renato colocou muito bem existe um mercado tradicional que é um mercado que socialmente economicamente culturalmente tem uma importância e uma expressão muito grande agora existe um rio existe um magma que está pulsando e que a internet as mídias sociais as mídias digitais trouxeram não é para a visibilidade para a tona que passam a influenciar completamente não só a produção audiovisual mas como a vida contemporânea o audiovisual hoje não é mais uma linguagem de expressão artística o audiovisual passou a ser uma linguagem interpessoal meu filho que está na plateia quando fala comigo quando estou em Brasília grava um vídeo e me manda eu dialogo com a minha filha de 11 anos Brasília-São Paulo ela me mostra onde ela está é ao vivo então quer dizer quando o audiovisual chega nesta familiaridade das relações humanas ele passa a estar numa outra condição no processo de elaboração de cultura então a única possibilidade do Estado responder ao seu mandato institucional é estar atento a esses valores o garoto de 19 anos e digo mais o medalhão que você se referiu do grande cineasta de 70 anos para continuar exercendo a sua função artística e social tem que buscar conexão com esse jovem também porque esse é o seu público essa é a sociedade na qual ele está inserido então eu te diria o seguinte todo o processo de formulação de políticas públicas hoje no campo do Ministério da Cultura pelo meu conhecimento na Secretaria Municipal de Cultura e em muitos outros lugares como na própria EBC está mais do que atento a isso porque necessita incorporar esses atores no seu modelo de negócio porque senão nós estamos fadados a falar sozinhos acontecer fenômenos que o Estado fica é isso é o rolezinho audiovisual o que está acontecendo por aí então nós precisamos estar nesse rolezinho entendeu bom enfim boa tarde valeu obrigado até a próxima obrigado obrigado Obrigado.